Olá, sou o professor Douglas e falo em nome da equipe de literatura do curso e colégio Anglo-Vinci. Estou aqui para dar as últimas dicas para a prova da FUVEST no próximo domingo. Você sabe que a FUVEST vai cobrar a relação daquelas nove obras. Nós trabalhamos com vocês essas obras instaladas de aula. Portanto, o que você deve fazer? Por favor, pegue anotações de aula, procure o plantão de dúvidas. Está com a dúvida? Procure nossos plantonistas que estão preparados para isso. O que mais? Pegue também o livro de análise que o Anglo passou para você. Confie. A prova da primeira fase está bem tranquila no que tange à literatura. Por enquanto, fico por aqui. Uma boa prova para vocês todos.